Finalizou aquele inquérito daquela morte que aconteceu no dia 12, em que a pessoa acabou usando uma arma de fogo e atingiu a própria vítima. Lembra daquele caso em que a vítima acabou sendo atingida? O inquérito policial foi, acho que foi no feriado que o crime aconteceu, né? Em que a pessoa acabou sendo morta, o caso lá da chácara, eu acho que é da chácara. É isso, Fernando? É da chácara? Onde o crime aconteceu? O delegado tem mais detalhes. Vamos acompanhar a reportagem com o Evandro Mandador. A Delegacia de Homicídios, por meio do delegado Diego de Almeida, finalizou o inquérito a respeito de uma morte que aconteceu no último feriado, dia 12 de outubro, em uma chácara. Um momento de lazer no Jardim Colina Verde 2, aqui em Maringá. Nós vamos conversar com o delegado para saber como foi finalizado esse inquérito, porque no dia muito se falava a respeito de uma execução, que pessoas teriam adentrado ali na festa e executado um rapaz, mas não foi bem isso. O que houve foi uma briga interna ali no local, onde acabou acontecendo uma discussão, e por conta dessa discussão banal, o atirador acabou efetuando os disparos na vítima que levaram ela a óbito. O atirador, a gente identificou rapidamente, lógico que depois da prisão desse sujeito, ele compareceu aqui o atirador, entregou uma arma, só que ele alegou que essa arma não foi utilizada para efetuar os disparos, certo? Essa arma já estava em posse dela em uma outra oportunidade, ou seja, em uma outra festa que eles estavam. Dessas duas cápsulas que estavam no interior ali do Citroën, o momento em que ele atirou em outro local, não teria relação com a área de lazer. Isso, a versão que ele deu foi no seguinte sentido, ele falou que a arma que estava na posse dele não foi a arma utilizada no crime. Essa arma estava com ele em um outro momento, em uma festa que ele estava, em uma festa rave, e na saída dessa festa rave, por volta das sete horas da manhã, antes deles irem nessa festa da Colina Verde, ele sacou essa arma e efetou dois disparos, que seriam provenientes dessas cápsulas que foram encontradas no C4, certo? Ele trouxe a arma, a gente confrontou ela mediante a perícia, né? E esse resultado da perícia atestou que, de fato, essa arma dele é correspondente às cápsulas que estavam no C4, mas não correspondente às cápsulas que foram encontradas na cena do crime. O que, em tese, num primeiro momento, indica que a versão dele seria verdadeira. E depois, a gente foi ouvindo outras testemunhas que estavam lá na festa, todas elas foram enfáticas no sentido de que não houve ninguém que entrou na festa, invadiu a festa e foi executar a vítima. O que houve foi realmente uma discussão que teve ali na hora, que acabou culminando-nos desses disparos. E das pessoas próximas que nós ouvimos aqui na qualidade de testemunhas, todas elas apontaram que esse atirador teria agido em legítima defesa nessa circunstância. Ele não estava armado, ele teria, então, pego uma arma do amigo da vítima, que estava do lado, e depois de ter sido agredido pela vítima e ameaçado dessa vítima, sacaram da cintura dela uma arma, ele, então, agiu de forma mais rápida, pegou essa arma e atirou contra a vítima. Seria isso que nós apuramos no primeiro momento. O inquérito foi finalizado, não como... com quais crimes que você apontou, delegado? Sai o inquérito que já foi finalizado, mas o que é bom deixar claro. Para nós aqui, a gente identifica que ele incorreu em outros dois crimes, certo? Quais sejam o disparo de arma de fogo, que ele fez na saída da festa, e também o porte legal de arma de fogo de uso restrito, porque essa arma dele não tinha numeração, estava com a numeração raspada. Então, foi imputado a ele esses dois crimes. Quanto à morte dessa vítima, nesta fase da investigação, nós entendemos que houve ali uma ação em legítima defesa. Agora, a questão do excesso dessa legítima defesa, até porque acertaram duas outras pessoas, isso deverá ser melhor avaliado no Ministério Público, porque nós tínhamos um prazo para concluir esse inquérito, nós tínhamos um prazo de apenas dez dias, porque havia uma pessoa presa nele, qual seja, a pessoa que foi encontrada na cena do crime, dirigindo o C4, certo? E essa pessoa, ela não efetuou o disparo lá na festa da Colina Verde, ela apenas estava junto com o atirador, certo? Então, diante de tudo o que nós apuramos, nós entendemos que seria necessário revogar essa prisão preventiva do rapaz que foi preso em flagrante, mas em face dele decretar umas medidas alternativas à prisão. Que horror!